Domingo tem prova do ENAD, exame que avalia a qualidade do ensino superior. Vamos conversar com a repórter Selma Dias, que tem mais informações. Olá Selma, bom dia. E Carla, bom dia a você e a todos. Olha, o ENAD é obrigatório para quem está concluindo o curso superior em mais de 10 áreas de conhecimento, como ciências agrárias, da saúde, engenharias e arquitetura. São mais de 435 mil alunos em cerca de 9 mil cursos de graduação inscritos nesse exame que vão fazer a prova no próximo domingo em mais de mil municípios. A recomendação é sempre planejar o trajeto para evitar surpresas e tem que ficar ligado, porque quem não comparecer não receberá o diploma depois. Outras informações você pode conferir no site do INEP, é só acessar inep.gov.br. É isso, Carla, eu volto com você. Tá certo Selma, muito obrigada.